Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar desse novo projeto de Itapema. Será o primeiro Embraede na cidade. O lateliê terá 61 pavimentos e 195 metros, se tornando o segundo mais alto da cidade. Vamos às imagens. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Um abraço e até mais. Legenda Adriana Zanotto